Vamos testar aqui, eu já coloquei a câmera em 1080p, ainda não botei no carregador, mas ela sempre vem com um pouquinho de carga Dá pra ver minha cara feia Vamos ver se aparece, vem, eu tô enxergando Vamos ver se dá pra ler lá dentro Acho que é porque o monitor é pequenininho, eu vou ter que olhar o computador, mas eu acho que essa aqui vai dar pra enxergar A bagunça que eu fiz, né, porque não dá pra jogar direto na internet, precisa do computador Aí fui procurar o computador É, acho que dá pra ver